Pessoal, a gente está fugindo da chuva, um raio atrás do outro. Olha, todo mundo deitado. E aí, Teres, está com medo? Vamos saber se você cansou, a hora que você começar a põe a língua para fora. Pessoal, a gente vai subir 10km aqui, será que dá conta? Teres, até 30km. Até 30km? Olha que top. 30 segundos. Pessoal, o caiaque tarpon. Pega no caiaque, anda rápido, estou com o motor elétrico, na velocidade 3km. Só começou a suar o peão ali. Fala rapaziada, aqui é o mosquito do canal Mosquito Pesca, vamos fazer uma pescaria aqui. E aí pessoal, bora pegar uns azul? Bora com uns azulão. Hoje tem azul, o Janier está aí, o Teres, o Teres se estreia no caiaque. Todo mundo que estreia aqui pega um azul, você reparou? Bora lá pessoal, vamos ver se a gente pega aqui. Aqui é o córrego Maris, a gente veio aqui hoje. Vamos ver se a gente acerta uma pescaria aí. Está marcando chuva tarde, pouco vento hoje. Eu acho que vai dar bom. Bora subir uns 2, 3km para pegar uns pontinhos bons, mais limpos e pegar uns tucunaré. Beleza pessoal? Bora lá acompanhar. Valeu. Valeu. Olha pessoal, o primeiro ele já vem na Top Gun. Olha pessoal, o primeiro do dia pessoal. e olha o tamanho olha pessoal primeiro eu tô com o maré do dia já veio de estilo, olha que coisa linda olha que coisa linda pessoal vamos soltar o bichinho vai garoto, vai devagarzinho sem pressa foi bonito olha pessoal tucunarézinho na superfície mais um olha o tanto de tucunaré junto pessoal olha nossa senhora aí escapou pessoal, você viu o tanto tucunaré junto olha pessoal uns amarelo briguento olha, tomando linha olha pessoal tem que segurar chora a varinha de 14 libris olha mas também não é qualquer amarelo não pessoal nossa esse passaguai vem pra não bagunçar aqui ai, que bonito garoto mais um bonito olha pessoal que amarelo lindo olha só isso olha pessoal amarelinho coisa linda olha foi bonito olha pessoal o tamanho do tucunaré e o tamanho da pancada rapaz calma calma que são só vai bagunçar tudo aqui olha o tamanho pessoal que bonitinho e que pancada olha lá vai chamar os o pai o primo o tio foi bonito pessoal aproveitar e falar aqui da isca top gun 80 a varinha que eu estou usando é uma blade da maruri varinha blade de 14 libras é a vara que eu costumo trabalhar a superfície aí pessoal sempre uso ela é uma varinha de 1 metro e 68 pensa numa varinha top a ação média ó pensa numa varinha que trabalha uma superfície a carretilha a brisa 8000 aquela modelo versão 2021 linha victoria 8x o líder que está aqui 052 o snap aquele estilo francês lá que eu comprei no aliexpress pensa num kitzinho top pessoal pensa num kit leve bom pra trabalhar a superfície é isso aí bora lá pegar mais pessoal estou escutando a maritaca mais um pessoal olha agora vai começar a sair peixe maritacão saiu mais um na top gun vamos lá vamos lá vamos lá olha aí coisa linda olha aí olha aí olha aí bonito o caiaque chega balançou com a onda peguei caro olha pessoal olha o tamanho desse amarelo pula coisa linda e não dá para escapar pessoal vem 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 o que coisa linda o pessoal eu tô assim ó eu natando amigos inteiras tinha conversado sábado sobre isso aqui ó e no domingo eu peguei um azul de 48 e hoje eu peguei esse amarelo aqui ó e podia ser outro grandão não é um peixe ruim não peixinho bom já mas ó foi na observação e eu escutei ele bater vem cá abre a boca vai eu escutei ele bater pessoal marquei mais ou menos uma e vim trabalhar isso aí olha que o resultado que coisa linda aí oi natan como é que você disse pescaria também observação né olha que coisa linda se amarela vai para você e ó na observação tava lá no mato lá lá no cantinho escutei bater aqui no meio vim arremessar isso que saiu coisa linda em amarelo de respeito e aí pessoal que lindo dom amarelo e vai fui e aí pessoal mais uma vez a isquinha tô pegando vamos lá vamos lá pegar mais olha que coisa linda pessoal escapou e pegou outro nossa pessoal olha só Escapou um e entrando o outro, ó. Pessoal, ó, eu não sei se é hora de almoço ou hora de contar mentira, ô Janier. Hora de almoço ou de contar mentira? Os dois, né? Ó quem veio com a gente hoje, ó. Se não contar mentira na hora do almoço não dá certo, né? O homem já tá farejando ali, vê se tem algum peixe batendo. Tô tentando ligar o extinto mosquito. Aí, Tim. Cinco azulão. Tinha só uma carne aqui pra nós, quer dizer, a Maria Rita, né? Maria Rita. É, ele só... Olha o louco, aí eu aqui até agora me matando. Esse é o Raul. Tim, Tim, tá queimando o mato. E a Maria Rita. Aí, ó. Como que é? Equipe Supremo Fishing. Equipe Supremo Fishing. Ó, é isso, ó. Vou apagar e bora pegar os azuis, né, Raul? Quantos? Quantos centímetros, Raul? Ah, um de 58, um de 60, tá bom, né? Eita, olha. Humilde, hein? Equipe Supremo Fishing e equipe só pega trick. Só pega trick, ó louco. Ô louco, ô Janier. Só pega trick, nós. É, só. Não, os caras não pelo jeito é bom, porque da hora que eles estão analisando onde eles vão pôr esse carro. Falando a realidade, pegamos bosta nenhuma, os caras tá arregaçando. Aí os caras conhecem, né? Tá dentro do quintal de casa. É, é verdade. O único que ele não conseguiu pegar hoje, carne e cerveja, só. Tá bom, é. E pior aqui nada. Bora lá. Bora, Raul, pegar uns grandão. O peixe era três quilos e pouco. Três metros e pouco. Lá você não arremessou, naquele cantinho? Aí você tá percebendo pelo menos cinco centímetros. Vai do lão, vai do lão. Xiblau. Bate. Bate que a câmera tá na... Vai, tá com medo. Pegou. Ih, tirou da boca. Foi top. Foi. Pegou. Tá só no beicinho. E aí, foi bonito. Caramba, meu. Que legal. Escapou. Escapou. É, o importante que você tem que olhar. Rapaz. Foi top. Foi top. É, ele não tá querendo. Será que ele bateu três em na minha e não pegou? Escapou pelo caiaque. Mas tá escapando, hein? Olha, Janier. Olha que coisa linda, cara. Olha. Bonito, hein? Aí, rapaziada. Da top gun. Aí, foi bonito. Eita, tu com uma aranha brava. Pegou pelo meio. Que pancada, cara. Olha o caiaque. Olha o caiaque. Virou de costa pro lugar que eu peguei. Calma, rapaz. Despede, né? Sem educação. Que sem educação. Né, Teres? Oi? Tu com uma aranha sem educação. Não quer despedir da câmara? Aí, pessoal. Mais um. Na top gun. Olha. Foi jogando água. Não é bom atravessar do lado de lá? Não é bom atravessar do lado de lá? Eu acho que nós tínhamos que ter ido por aqui, ó. Por dentro. Se essa chuva vier com o vento, cara, faz uma onda chata aí. Nós vamos abrigar ali, ó. É, nós vamos abrigar ali. É. Porque tá de assim, ó. Pessoal, a gente tá fugindo da chuva, ó. Um raio atrás do outro. Olha. Todo mundo deitado. E aí, Teres? Tá aqui mesmo? E aí, tá com a bunda pra cima? É doida, pai? Olha aí, pessoal. Desça um tempo. Olha. E aí? Vamos, filho. A vida de pescador é fácil? É, não é fácil não, Lívia. Nem fácil. Nessas horas a gente pensa assim. O que eu vim fazer aqui, ó? Tá vendo? Minha mãe falou. Estuda, filho. Rapaz, não é fácil não pegar os azulão, hein? Me ligar a câmera, pessoal. Que coisa tá firme. É, turma. Vambora, né? Até agora o rio. Vambora que a chuva veio mais de 100 milímetros. Sei lá, mais de 50 milímetros. Olha. Bora, bora, bora. Olha, pessoal. Até o passarinho ali tá com o meio da chuva, olha. Olha lá. Uma hora brigando com a chuva. E aí, sério? Como é que é a pescaria? É? É? Você pega essa da vilão? Você pega essa da amarelão? É? 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 É?